MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papo Oh mamá, oh mamá, oh mamá Quero ser seu, 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 empata Lindo! Maravilhoso! Maravilhoso no palco, o Marlon maluco já grita de lá A vontade que me dá é de mandar o cara tomar naquele lugar Mas aí eu paro, penso, reflito, como é poderoso esse Rausito Esse cara é o mesmo momento, em todo canto que eu vou Tem sempre algum grande fã do cara, é quase uma tara Jovens, velhos, crianças, malucos, caretas, parece uma seita Por isso que eu paro, penso e reflito Como é poderoso esse Rausito Maravilhoso no palco, o Marlon maluco já grita de lá Toca Raul! A vontade de mandar o cara tomar naquele lugar Vai! Toca Raul! Mas aí eu paro, penso, reflito, como é poderoso esse Rausito Puxa a vida Esse cara é o mesmo momento, em todo canto que eu vou Mas aí eu paro, penso, reflito, como é poderoso esse Rausito Puxa a vida Esse cara é o mesmo momento, em todo canto que eu vou Tem sempre algum grande fã do cara, é quase uma tara Jovens, velhos e crianças, malucos, caretas, parece uma seita Por isso que eu paro, penso e reflito, como é poderoso esse Rausito Puxa aqui, esse cara é o mesmo momento, esse cara é o mesmo momento Impresionante Agora, toda vez que algum maluco, beleza, grita Toca Raul! E os sapos de reais na manga, esse poejo da cartola, essa carta da tanga Essa balada é quase rock, com gritadas de forró e meia um sentimento Pra nunca mais ver que eu queira alguém gritar e pedir Toca Raul! Pra nunca mais ver que eu queira alguém gritar e pedir Toca Raul! Vai bem! Pra nunca mais ver que eu queira alguém gritar e pedir Toca Raul! Eu não tô aqui no nome de nenhum partido, nem de nenhuma ideologia Toca aqui como artista e cidadão, defendendo justiça É inadmissível que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja preso Enquanto verdadeiros canisteros da política nacional estão atuando por aí Gastando sua fortuna roubada do povo Isso não é possível Quem não tem colírio, usa álcool luz escura O que não tem colírio, usa álcool luz escura O que não tem colírio, usa álcool luz escura O que não tem colírio, usa álcool luz escura Minha voz já me dizia pros uvos sem me molhar O que não tem colírio, usa álcool luz escura Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar O que não tem colírio, usa álcool luz escura A serpente está na terra, o ladrão está no ar O que não tem colírio, usa álcool luz escura A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio, usa álcool luz escura Quem não tem fila, o que falha o futuro Quem não tem riso, arrumate a cara contra o muro É tanta coisa no menu que eu nem sei o que comer Quem não tem colírio, usa álcool luz escura O que não tem colírio, usa álcool luz escura Quem não tem colírio, usa álcool luz escura Só com a praia bem deserta, é que o sol pode nascer Quem não tem colírio, usa álcool luz escura A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio, usa álcool luz escura Qui não tem alírio, usa álcool luz escura Quem não tem colírio, usa álcool luz escura Quem não tem colírio, usa álcool luz escura Quem não tem Richard Madrid, usa álcool luz escura Abertura